Fala galerinha, beleza? Pessoal, olha só Tô gravando esse vídeo aqui Pra mostrar um detalhe Pra vocês Relacionado a Evanix No último vídeo Que eu fiz aí fazendo um teste de distância 70 metros Eu notei galera que quase que eu fiquei Sem meu celular O que que acontece pessoal? A Evanix Ela tem o mesmo sistema da R8 Em relação aí, ou a R8 Tem o mesmo sistema da Evanix Ela gira o tambor, né? Quando você faz aqui o ciclo Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Quando vocês fazem aí A arma, né? O ciclo aqui Ela simplesmente, pessoal, gira o tambor Olha só Inclusive aconteceu agora o detalhe que eu quero mostrar pra vocês Observe pessoal Que ela não girou 100% Viu que ela terminou de concluir o giro? Pessoal, seguinte Quando eu tava fazendo os testes Eu fiz isso aqui, ó Ela não girou completamente E o efeito, eu disparo Galera, ela cortou Agora ela terminou de girar sozinha Ela simplesmente, pessoal Cortou o chumbo E a hora que eu fiz isso aqui, ó Vamos dizer aqui, ó Agora ela vai alinhando, tá vendo? O que que acontece pessoal? O cano Mais o tambor Não tava 100% alinhado Então quando eu fiz assim Ela ficou mais ou menos nessa posição O chumbo E o cano aqui, né? Suponha que esse aqui é o cano, né? Então quando eu girei Simplesmente, galera Ficou nessa posição E o chumbo entrou Desse jeito Entrou, cortou metade E variou O chumbo, né? Então tava variando chumbo Pra todo lado Como eu tava com o telefone na frente Quase que eu fico Sem meu celular, tá pessoal? Então o que que acontece? Olha só Esse, ó Tá vendo? Olha só Então se eu efetuasse um disparo aqui agora O chumbo ia cortar Então sempre que eu tava fazendo o teste Agora, a partir daquele momento que eu descobri O que que eu tava fazendo, pessoal? Eu tava simplesmente Quando eu tava Municiando ela aqui, né? Puxando o cão pra trás Eu vinha com o dedo E acabava de concluir Pode ser, pessoal Que isso aconteça também com o R8 Em alguns casos, né? Que o Vamos falar assim A agulha Que municia, pessoal Que faz girar É essa aqui, ó Deixa eu tentar Mostrar pra vocês, ó Tá vendo que surgiu aqui, ó Uma agulhazinha Olha só Observe que ela tá até um pouquinho, né? Ó Faltando, né? Parece que tá faltando um pedacinho dela, né? Deixa eu tentar Dar um foco aqui, ó Olha lá, galera, ó Então O que que acontece? Ela não tá conseguindo concluir O giro completo, né? Ali Empurrar O tambor Então o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir isso aqui agora Vai tentar descobrir qual É o defeito Se tá bambu aqui dentro Se o pino realmente A agulha aqui Ela tá Ela tá curta Então Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês, né? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo Não só com um, tá? Tá acontecendo com outros Também Deixa eu Eu peguei Foi esse, né? Então Aqui ela tem Ela tem cinco, tá, pessoal? Na verdade Ela tem seis Um veio com defeito, né? Eu já até descartei Então Observa bem Tem uns, pessoal Que gira bem Outros não Olha só Esse, ó Nenhum também, ó Esse conseguiu girar Vamos pegar, ó Ó Não conseguiu girar Então isso aqui, galera, ó Simplesmente Tá fazendo com que o O O Tambor, né? Esse Esse tambor aqui Não alinhe com o cano Então Hora que Tá lá Eu vou efetuar o disparo, né? Os dois tá desalinhado Então o chumetra cortando Então eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tirar aqui, né? Vamos Colocar pra cá É Vou usar uma Uma chave de fenda Só pra vocês verem Como que é aqui Né? Embaixo Aqui dentro É o mesmo sistema da R8, tá, galera? Mas eu só vou mostrar pra vocês aqui Jogo rápido Pra vocês entenderem aí O que que tá acontecendo Pra gente poder Tentar ver se a gente Às vezes até já consegue corrigir, né? Vamos tentar Vamos ver aqui Deixa eu separar aqui a coronha Da Do castelo, né? Vamos ver, pessoal Olha aqui, pessoal Esse aqui é o pino, ó Então, ó Ele tá bem Tá bem Fixo aqui, né? Olha só Ó, tá tendo uma Parece que tá tendo uma folguinha, né? Pessoal Olha só aqui Tá até o Lugarzinho dele aqui A gente consegue até enxergar ele aqui, ó Olha lá, galera, ó Dá até pra ver de lá, ó Mexendo, ó Bem aqui, galera Tem um Um furo, ó Então, olha só Ele, pessoal Deveria Girar, né? Será que Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu tentar mostrar assim Pra vocês Mais de perto Pra vocês Tentar Enxergar esse processo, ó Não girou Ó, girou sozinho Agora a gente vai tentar, ó Esse não girou Deixa eu ver se eu consigo Ó Vamos ver de novo Esse já tinha girado, ó Vamos tentar mais uma vez Girou Então, alguns acontecem Outros não Esse não girou Agora deixa eu só ver Pessoal Se Eu consigo Terminar de empurrar Ó Terminou de empurrar, galera, ó Então Então, vamos de novo, ó Esse foi, né? 100% Vamos ver se eu consigo Aqui agora, ó Ó, vamos ver Esse foi Ó Esse não foi Ó, terminou de ir sozinho, ó Vamos ver Foi Foi Não foi Vamos tentar empurrar Esse aqui Ó, vamos tentar E foi Então, pessoal Parece, né? Que é É Vamos falar assim Esse pino aqui Parece que ele Desgastou, né? Ficou curto Então, olha só Quase que eu derrubo aqui A lâmpada, né? Olha só, pessoal Olha o jeito que é Esse pino, ó Então, aparentemente Esse pino aqui Ele Ele tá curto, né, galera? Então, olha o jeito Que ele funciona, ó Pera aí, trem Sai daí, ó Olha lá O jeito que ele funciona, ó Então Eu vou Tentar Retirar, né? Extrair esse pino Tentar alongar A cabeça dela vir, né? Deixa eu ver Como é que funciona Esse pino Eu uso isso aqui, galera Essa parte aqui Pra poder tirar Então Vamos Vamos fazer o seguinte Eu vou retirar Esse pino daqui E a gente vai Verificar, né? Vamos fazer Uma Uma saliência nele, né? Crescer ele um pouquinho Dando umas Umas picadinhas nele Crescer ele um pouquinho Com o martelo E Vamos corrigir esse problema, tá? Aqui Eu sei que não tem como mais Melhorar Tá? Até porque já tá No limite, né? Então Deixa eu ver se tem Alguma outra coisa aqui Se vai ser só mesmo Esse processo Não, é só esse processo mesmo, galera Ó Então De cá Não tem nada Esse aqui é só pra travar O gatilho aqui Não deixar o gatilho descer E aqui O pino dele Dá pra tirar aqui também Tá vendo? Tem Aqui essa Essa pecinha aqui Que a gente Retira, né? Então Vou retirar aí E a gente vê o resultado Aí pra ver como ficou Beleza? Bora Então é isso aí, galera Ó Já voltei O que que eu fiz, pessoal? Eu dei umas batidinhas Aqui na Na cabeça Dessa peça aqui, né? Ela deu uma afinadinha na ponta Automaticamente Ela cresceu um pouquinho, tá? Não foi muita coisa Mas deu uma crescidinha, tá, pessoal? Vamos montar aqui novamente Deixa eu pegar aqui Esses dois Itens aqui Esse aqui é mais fácil Montar do que o DR8, pessoal Bem mais fácil Então De cá Pra cá Deixa eu Montar aqui Colocar aqui O O bichinho No lugar Olha só Vamos que vamos Deixa eu Montar aqui Ó Aí Eita Esse é fácil de montar Viu, galera Muito mais fácil Que o DR8 Ó Sumiu Cadê? Caiu Foi elogiar, né? Caiu Foi uma pecinha Vem aqui Fuleira Ó Deixa eu tirar daqui Aqui, né? Aqui Vamos montar, galera Vamos montar Vamos montar Vamos montar Vamos montar Então, ó Pronto Tá montado Vamos testar agora, pessoal? Espero que Dê certo, né? Senão eu vou ter que Fabricar um bichinho Dessa aqui Com a Um pouquinho maior, né? Vamos ver se Melhorou alguma coisa? Ó Já foi, hein? Ó Vamos ver É Até agora Não tá travando, não, né? Pessoal Tá em todo, ó Vamos pegar outro tambor Esse aqui é um tambor Vamos pegar esse outro aqui Testar todos Vamos ver Foi Foi também Foi também Vamos testar o tambor Lógico que com o tempo Pode ser que a peça Desgasta novamente, né, pessoal? Vamos ver Foi também É Já Já Melhorou alguma coisa, né, galera? Até agora não travou, não Vamos Pegar esse outro aqui Se travar Nós martela mais A danada, né? Ó Foi Vamos ver Esse foi também Tudo Ó Tá indo Foi também, né, galera? Vamos pegar outro aqui O último Dos moicanos Vamos lá, ó Ó Aí 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 Eu coloquei o safe aqui, né, pessoal? Quando Seguro, né? Aí ele não vai, né? Ó Foram 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 Todos, né, galera? Bom demais É Outro detalhe também, pessoal Que pode ajudar Deixa eu Mostrar aqui Uma coisa pra vocês Isso aqui, galera, ó Vamos lá Vamos lá Vamos Dar um Limpadinho Nisso aqui A gente aperta A birruguinha aqui, ó Ó E manda Um limpa contato O etilubre lá pra dentro, ó Vamos fazer com todos, tá, pessoal? Ajuda A lubrificar a molinha, né? Por quê, pessoal? Pode ser, né? Que ferruge Tá impedindo aí a A molinha, né? Tem que fazer com o DR8 também, viu, pessoal? De Pressionar, né? O A esfera E impedir nela de De girar Só lembrando aqui agora Eu preciso secar bem, né? Porque Ó Esse aqui já tá mais duro, ó Porque senão Pode acontecer um acidente aí, né, pessoal? Esse aqui é inflamado, tá? Então Ó Esse aqui tá bem mais duro do que os outros, ó Vixe Muito mais duro Vou deixar ele aqui Separado Ó Esse aqui tá molinho Menos esse aqui Deixa eu fazer um teste Inclusive vou até fazer um teste aqui Pra saber, pessoal Se Ele era o que tava Agarrando mais, né? Mas antes Mais nada A gente vai ter que limpar Antes de colocar na carabina, né, pessoal? Senão Dá uma explosão aí É Pode acontecer Pode Vai que Dá uma Faísca aí na saída do cano, né? Nunca se sabe Então É Quando vocês limparem também A A carabina de vocês Com aquele Produto ali, tá? Ele pode ser passado aqui, tá? Ó Tá funcionando De boa Viu só, galera? Esse era o que tava mais apertado Vamos ver esse aqui agora Então é isso aí, galera? A única coisa que eu fiz Além de limpar, né? Eles eu vou limpar com papel toalha também Pra tirar essa O excesso Com algodão também, né? Com contonete É... Deixa eu mostrar aqui o que eu vou fazer Pra não ficar Além de eu limpar aqui agora, né? Que é bom Vocês limparem de vez em quando Fazer esse Essa limpeza aqui, tá, pessoal? Que eu joguei Dá um por um Deixa eu já fazer na Na íntegra aqui Pra vocês Ó Eu tenho que mudar O algodão, ó É um Uma limpeza básica, né, pessoal? Tem que fazer Não adianta Pegar outro Argodão aqui Pessoal, é bom Fazer limpeza também No cano Joga Tem aquela vareta, né? De De limpar Que é essa daqui, tá, pessoal? Essa vareta aqui, ó Lógico que se tiver É... O-ring na ponta do cano, né? Porque tem, por exemplo, a bima A bima não A perna ao centro Sai em 25 Tem Na saída do cano aqui Tem É... Um o-ring E isso aqui pode danificar, tá? Então Retira o o-ring antes Pra passar isso aqui, tá bom? Então É... Vamos continuar a limpeza aqui Jogo rápido Vira o lado Olha só O tanque tava sujo Olha aí Olha aí, pessoal Mais um pouquinho Jogo rápido Pra não ficar muito extenso Depois eu vou passar mais uma vez Um contonete limpo Deixa eu pegar outro aqui Nesse aqui, né? No caso Limpar cera de ouvido Então Vamos Limpar a mão também, né? Um novo Pronto, galera Pera agora Não vai travar mais Porque quase Fiquei sem meu celular Porque Inclusive o dia que ela chegou Pessoal Eu tava fazendo uns testes aí E eu fui fazer uns disparos aí Pessoal Quase que eu fico sem O meu telefone também E aí eu achei que o problema Era na carabina Ela tava desagrupando demais Eu fiquei de cara Com a quantidade de disparos Fora E aí depois eu fui analisando Revendo o vídeo Estudando o caso E notei que o problema Era que o tambor Não tava concluindo aí O ciclo, né? Não tava girando 100% Foi aí que Eu notei O defeito E aí quando eu fui fazer o teste Eu automaticamente Tava girando manualmente Completamente O Tambor, tá? É Isso É com calma Ah, só eu vou falar pra vocês um detalhe Ela não possui Válvula HPA, tá? Então ela é alto fluxo Ela Lógico, se eu quiser alongar aqui Colocar uma válvula aqui Nessa posição Voltada pra cima Colocar uma válvula HPA E ela fica regulada, né? Então Basta Querer Colocar Instalar uma válvula HPA Eu acho que vai ter que ter Com a mesma Rosca aqui Então ela vai chegar um pouquinho pra frente Aí O que que acontece? Olha só É Cuidado pra não ranhar Esse aqui é caro Olha só Vamos Só Colocar aqui E aí eu comento com vocês Só um instantinho Aqui Bom, tá montada Finalizada Não vai Não vai Querer Estragar Meus Equipamentos De Filmagem Né Travala de novo Aqui Pronto Galera Outro detalhe Que eu queria Comentar Com vocês Deixa eu até mostrar Se tem uma chave Aqui A chave Não tá aqui Não Pessoal Pessoal Que tem A chave Vocês que tem A R8 Ou Evanix Esse parafuso Aqui pessoal Deixa eu mostrar Aqui Esse parafuso Aqui Se ele tiver Bambu Vai acontecer De Essa esfera Aqui Deixa eu Tirar aqui Essa esfera Aqui galera Essa esfera Aqui Ela Não deixar Aliás Ela deixou o tambor Muito bambu Ela não As vezes você vai Atirar O tambor Vai vibrar Né Porque Ela não deu Uma coxa Não deu uma junção Correta Ao Ao tambor Então Aqui Evanix Ela Ela tem Um final De curso Né Agora A R8 Pessoal Ela não Tem final De curso Então Se vocês Deixarem Esse tambor Essa peça Muito apertada Quando vocês Forem Fazer o ciclo Automaticamente Ela não Vai deixar O tambor Girar Se deixar Muito bambu Na hora Que for Efetuar O disparo Ela vai Tremer O tambor Porque Ela não Alojou Corretamente E aí Vai Dar Além De dar Perca De ar Ela vai Dar Vamos Se dizer Imprecisão Porque o chumbo Vai ficar Vai entrar Meio que Torto Só para o vídeo Não ficar muito Extenso Vou encerrar Por aqui Deixa eu limpar Essa carabina Quem gostou Dê um like Se inscreva No canal E Ajude Dando aquele like Para poder O youtube Ele indicar O vídeo Para mais pessoas Quem sabe Você Ou um colega Seu Está passando Por essa Mesma Questão Com A r8 Ou com a evanix Esse vídeo Vai ajudar Vocês Tá bom Então é isso aí Um abraço E fica com Deus